O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente e a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar O que é uma flor? Por que as flores são tão coloridas? Hum... e tão perfumadas? As plantas não sabem falar As plantas não sabem cantar Mas as plantas sabem chamar os passarinhos Vem aqui na minha flor Preciso de alguém que leve meu pólen além E os passarinhos? Vem Muitos bichinhos que voam também vêm As flores são palavras silenciosas Que até a gente que não voa entende também O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente e a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar Bravo! E aí, de novo, que lindo! Bebouco, obrigado! Obrigado, obrigado! 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 Obrigado, obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado!